Saca só, rapper Napoli, mais uma vez, com parte 1, saca só Você me diz que o rap é música de protesto, não contesto, mas te peço um exemplo de contexto Um contraste pelo menos para os humanos em volta, saberem do que se trata, sua treta, sua revolta A resposta imediata me adianta a conclusão, muitos gritam revolução, mas não sabem nem onde estão Repetem frases feitas de efeito, mas de fato, se vamos mais a fundo, seu mundo tá limitado Não fique se lamentando quando pega o microfone, desliga a TV, comece a escrever de monte, desmonte Todos os conceitos construídos, você vive no Brasil e não nos Estados Unidos Nosso potencial é igual ao dos gringos, só temos que trocar um pouco a bola pelos vivos Agora, meu amigo, só depende de você combater os inimigos pra depois não se render Saca só então Rapper Napoli na situação Com microfone na mão E um cigarro civil Na outra Saca só Raps na queima roupa Saca só, saca, saca só Saca, 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 saca só Comumente verso sobre fatos que me ocorrem Quando correm o universo nesse espaço Tempo louco como gente virtual Que tal saber quem é real? Amigo, fitas de mil graus Ele é venésima potência, esqueça o passatempo Ensina a ciência que casa Rime, batida, minha vida, minhas regras como poucos Lançam chamas em miscana pleno como cantos africanos De cansa loucua Tô na rua, tô no alho, ninguém vai me calar se não molire Se quiser fume do filho enquanto rime, sua hile Ou apiou, hip hop eu sei que estou Eu não preciso de um certificado, ser idolatado como um mago Sem poderes, o que queres dessa vida se não? Futilidades Na hora da verdade, todos andam pelas sombras dos prédios Remédio pra sua alma, eu trago palma e direção Mas sua percepção é tão pequena É tão pequena Amém que traz um microscópio Saca só Amém que traz um microscópio